Música 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 Resolvi reunir vocês aqui sem a presença do 13 E de manhã quando eu chego e falo bom dia tropa Ele vem com gracinha, bom dia a Música Hoje eu vou mostrar a vocês como que o peixe morre pela boca Vou falar bom dia tropa E vocês ficam em silêncio Combinado? Combinado Sargento Vamos lá, ô 05, busque o 13 Lá pra nós, sim senhor Sargento Ô gente, não esquecem o Combinado hein Bom dia todo mundo em silêncio Você já está chegando Sargento? Muito boa 05 Oi Sargento, bom dia, bom dia tropa Bom dia Maria Marmotas Oi Sargento Eu não sei como que o senhor consegue Olha pra você ver essa tropa sua Agora eu entendi porque ele chama pelotão Que de graça, não é Dres? É brincadeira, brincadeira grande lâmpada Olha Sargento, espia bem essa mocinha Olha pra você ver que coisa devagar Quase parando Não entendi Ô minha filha, tá vendo o cérebro dela Até o cérebro dela demora pra pegar Se é movida a gasolina ou álcool? Continuo não entendendo Ai meu Deus, deixa pra lá neném, deixa pra lá O 51 é movidão Pois é nenenzinha, olha Oi Sargento O papai e a mamãe do 05 Eles fizeram um resumo da vida É o nenenzinho, olha O 13 é doidão Falar mais que o capitão Oi? Não estou ouvindo O 13 é doidão Falar mais que o capitão O 13 é doidão Falar mais que o capitão Pra você é 22? Minha pílula é predileta, o que que é? É remédio pra dor de cabeça E você 51? Não sei de nada Ô meu Deus do céu, quanto será que você vai saber? Não sei de nada Tô te falhando, isso me sabe de nada E você é o? Não sou um cegão ou 13? Ah você é o Fátima? Fátima Tá vendo Sargento, essa tropa é uma maravilha Vamo lá hein Bom dia tropa Bom dia Vocês esqueceram do combinado Bom dia tropa Dia careca Falei com vocês 13, como sempre o 13, fazer graça E essa vez você me pega Peraí na minha mesa Peraí na minha mesa Pode ser depois de meio dia Meu Deus do céu, eu vou embora pra ter que preparar também Passei Não sei o que deve ser Passei Cantina do Churrasco Cerveja com moderação Exclusive Proteção Veicular Jardel Auto Peças HCS Representações Zap Pharma Lazuli Marketing Humanizado Jardel Auto Peças